Salve galera, aqui é o Demilson de novo, bem-vindo ao canal Joga Nerd. E hoje galera, vamos dar uma olhadinha aqui na banlist nas skills. Exatamente, demorou pra caramba, mas a Konami soltou do nada assim, uma banlist nas skills. Eu acordei de manhã ali, peguei o celular, tá, e vi as mensagens da galera e a galera comentando sobre banlist. Eu falei que eu vou ter que gravar o vídeo antes de sair pra trabalhar. Então eu ainda não vi quais skills ali realmente tomou banlist, né? Então eu não sei o que aconteceu, mas bora lá, vamos dar uma olhada, né? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda e fortalece pra caramba. Me segue nas outras redes sociais também, me segue lá na roxinha, tô sempre fazendo uma livezinha na transmissão de algum turnê. E cola lá que dá bom demais. Compartilha com a galera, com os amigos aí, que isso ajuda demais a gente bater a meta dos 2K aqui, valeu? Obrigado, eu mesmo, tamo junto, bora lá então pra ver o que aconteceu com as skills. Beleza galera, já tamo aqui na tela do jogo, tá? Então tá, próximo balanceamento de habilidades, tá? Konami já... Nossa, eu odeio quando a Konami faz isso. Olha quanto tempo veio ali, de fato, a banlist nos monstros, né? E olha aí, por exemplo, se tivesse algum... É porque não teve também, né? Mas, por exemplo, se tivesse algum deck ali, fala, agora eu vou montar porque não tomou porrada na skill. E agora vem uma banlist na skill, isso é muito ruim, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, a implementação do balanceamento de habilidades será planejado, beleza, beleza, beleza. Dado esperado para o balanceamento e as mudanças vão ser feitas na versão 8.3. Disponível por volta do dia 11 e dia 14 de dezembro agora. Ah, então já tá perto, né? Então na outra semana ali já. A atualização para a versão 8.3 deve se tornar obrigatória dia 19 de dezembro. Beleza, tá. Então temos aí uns dias ainda para jogar do jeito que tá, mas vai ser até rápido a implementação. Mas beleza, vamos lá, vamos ver quais habilidades aqui realmente foram mudadas. Bom, aceleração de asa transparente, que é a skill lá dos ROID, né? Ah, vai ser mudada, beleza. Portal para outra dimensão, se eu não estiver enganado, Portal para outra dimensão é a skill dos Cronomalhas, não é? Acho que é isso mesmo. E Vazio Infinito da Luz Infinita, eu acho que essa skill é lá dos Time Lord, né? Acho que é isso mesmo. E a Pêndulo Furioso também vai ser mexida? Tá, tá bom. Então estamos fortalecendo algumas habilidades de skill dos personagens para o tornado mais fácil de usar. Então essas habilidades aqui vão ser melhoradas. E a Pêndulo Furioso, essa habilidade terá sua condição de ativação dificultada para reduzir a invocação de decks de olhos anão. Tá, então a Pêndulo Furioso vai ter uma nerfada e as outras vão ser melhoradas. Beleza, então vamos entender o que vai acontecer aqui. Bom, a aceleração de asas transparentes, ela fala o seguinte, né? Habilidade atualizada. Para cada um dos seguintes efeitos pode ser usado uma vez por duelo. Durante o duelo que ativar essa habilidade, você não pode fazer a invocação normal ou especial de qualquer monstro, exceto o monstro sincro de vento, dragão ou máquina. Acho que já era isso mesmo, né? Se você controlar dragão sincro de asas transparentes, jogue um velocidário de dados de olhos avermelhados do seu deck ou do campo para o cemitério. Tá. Envie um velocidário de dados de olhos avermelhados... Como é que é? Envie um velocidário de olhos avermelhados ou um monstro sincro do seu deck ou campo para o cemitério. Se você enviar o monstro sincro do seu cemitério, joga um dragão de asas transparentes do seu cemitério ou campo. Esse monstro ganha ataque igual ao sincro vezes 200 até o final do... Ah, tá. Eu acho que eu entendi o que aconteceu aqui. Antes você tinha que... Para jogar o velocidário de olhos avermelhados, você tinha que devolver uma carta da mão, né? Como a skill estava agora. Então, provavelmente você não vai precisar mais devolver da mão. Melhora um pouco, né? Uma carta a mais na mão. Entendi. Então essa vai ser a melhoria ali que a skill vai sofrer. Agora você não precisa mais devolver uma carta. Tá, beleza. Tá, é justo, justo, justo. Eu acho que o Oroid às vezes pode ganhar mais força com isso. Vamos dar uma olhada aqui no portal para outra dimensão. Envie um monstro do seu deck, barra deck adicional, ao seu cemitério e mude o nível de todos os monstros do campo para o nível classificação do monstro que enviou o cemitério. Tá. Se você enviar um monstro ao seu cemitério do seu deck, você deve enviar também um monstro ao seu cemitério da mão. Tá, se eu envio um do deck, eu também envio um da mão. Beleza. Essa habilidade só pode ser usada uma vez por turno. Se você começar o duelo contendo no seu deck ou deck adicional, que não contenha monstros exceto monstros cronomalhas ou monstros números de luz. Ah, tá. Pera aí. O que que mudou aqui então? Eu acho que antes tinha um limite de monstros, né? Se eu não me engano, antes tinha um limite, mas tinha que ter tantos monstros. Eu não lembro quantos monstros que eram, mas eu acho que tinha que ter algum número de monstros aqui. Agora esse limite sumiu. Você pode colocar o... Acho que só tem que ter monstros cronomalha no deck. Ah, se for isso... Beleza. Vai abrir mais espaço ali pra colocar mais cartas. Não tenho certeza. Depois eu tenho que confirmar isso daqui. Beleza. Vamos ver aqui a vazia do infinito e luz infinita. Beleza. Cada um dos seguintes efeitos pode ser usado uma vez por duelo. Envie um card da sua mão ao cemitério e depois baixe no campo uma máquina vazia de fora do seu deck. Pode ser usado se um dos seus máquinas vazias ou máquina infinita ou luz infinita for removido do campo pelo oponente. Revele um Seprilion, o Senhor do Tempo definitivo da sua mão para o oponente. Envie 10 cards monstros, o Senhor do Tempo, diferente da de fora do seu deck ao cemitério. Essa habilidade poderá ser usada no início do duelo. Você iniciar o duelo com um deck, escolhendo o deck adicional, em que pelo menos a metade seja monstros. Que não tenha monstros, que não seja o Senhor do Tempo, o Donzelo do Tempo. Com pelo menos uma máquina do tempo e luz infinita. Cara, eu não lembro como essa skill funcionava. Mas se eu não estiver enganado, a mudança que a gente teve aqui agora foi justamente no prazo que você tinha que esperar. Acho que era no próximo turno que uma carta sua for removida e você podia ativar a skill. Agora não, acho que agora no momento que você traz a carta para o campo ali, seu oponente já dá um ciclone cósmico, sei lá, já faz qualquer coisa. Você já consegue ativar. Eu acho que é isso, depois tem que confirmar também. Mas eu acho que é isso. Mas eu acho que isso não vai fazer tanta diferença no deck não. Eu acho, né? Sei lá. Vamos ver, eu não jogo com esse deck. Mas beleza, vamos dar uma olhada aqui agora na Pêndulo Furioso. No início do duelo, adicione as zonas de pêndulo ao seu campo. Essa habilidade só pode ser usada uma vez por duelo, revelando um dragão Furioso de Olhos Anômalos e um dragão Exceed da Rebillionaire do seu deck adicional. Se você tiver duas cartas Camaratista, Mago ou Olhos Anômalos na sua zona Pêndulo. Adicione um dragão Pêndulo de Olhos Anômalos e um monstro Pêndulo Mago da sua mão ou do deck ao seu deck adicional. Durante esse duelo, você pode tratar monstros Exceeds controlados por você como monstro de nível 7 ao fazer a invocação Exceed do dragão Furioso de Olhos Anômalos. O que que mudou? Eu não tô conseguindo ver diferença nenhuma aqui. Adicione um dragão Pêndulo de Olhos Anômalos e um monstro Pêndulo Mago da sua mão ou do deck adicional. Durante... Tá, mas o que que mudou aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, galera, demorei pra entender o que que tinha mudado aqui, mas aqui tem o antes da skill, né? E aqui, antigamente... Antigamente não, né? Na versão normal da skill, ela fala que a gente pode adicionar um de três monstros camaradistas elegíveis com nomes diferentes de fora do deck à mão. Então era meio que aleatório vir aqueles bichinhos nível 4 lá que a gente geralmente usava pra fazer Exceed também. Então, o que muda agora é que eu adiciono um dragão Pêndulo de Olhos Anômalos e um monstro Pêndulo Mago, né? Da mão ou do deck, ou do seu deck adicional. Então, basicamente, eu não crio mais esse bichinho nível 4 na mão, tá? Então, isso que mudou. Cara, então... Estranho, mano. Estranho. E aí eu posso usar... Nossa, não sei como é que isso aqui vai funcionar não, hein? Pode ser que o Odiaz aí fique bem mais ruim. Bem mais ruim. Achei meio desnecessário essa banlist aqui no Pêndulo Furioso, já que hoje em dia o Odiaz tá bem tranquilo já. Enquanto ele tava praticamente um tier, um absoluto lá, ninguém fez nada. E agora, do nada, assim, realmente eu não entendi o motivo disso aqui. Realmente eu não entendi. É, fazer o quê, né? Então é isso, galera. Essa foi a banlist nas skills. Mas, na real, não foi nem uma banlist, né? Foi mais uma... Sei lá, uma buff list. Basicamente, eles melhoraram três skills, que eu considero ali que o pessoal não tá usando. E deu uma leve nerfada ali no skill do Odiaz, que eu achei meio desnecessário. Não entendi muito o motivo. Mas deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa banlist nas skills, tá? Que a gente vai trocando uma ideia ali. O que você acha que vai mudar? Você acha que o Odiaz morre de vez? Você acha que algum outro deck ali que vai ter uma melhora nas skills pode se tornar mais relevante a ponto de entrar no meta? Então, deixa aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Valeu, brigadão pra todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima e fui!